Olha, eu estou aqui nas Semi-Novas Unidas e vim com grandes oportunidades para você comprar o seu Semi-Novo. Quer dar uma olhada? Vou começar para você, olha só. Esse Corsa Classic Super 1.0 Flex 2008, quatro portas, gente, é completo. A vista a partir de R$ 23.490, uma pequena entrada e parcelas de R$ 525. Agora, dá uma olhada também, olha que bonitão esse Palio. Palio Fire Economy 1.0 Flex 2010, duas portas e é completo também, gente. Olha só, a vista a partir de R$ 24.990, uma pequena entrada e 60 vezes de R$ 569. Olha só, vou terminar com esse bonitão que é o Astra Hatch Advance 2.0 Flex 2008, quatro portas e também é completo. A vista a partir de R$ 33.990. E lembrando, você pode financiar 100% o seu carro e olha que bacana, veículo na troca, eles aceitam também. Vem conferir, gente, olha, sábado, domingos e feriados, eles estão aqui de plantão para te atender. Tudo isso no endereço aqui, olha, na Presidente Arthur Bernardes 463. O telefone é o 3342 1299. Seminovas Unidas? Então, Seminovas está aqui, vem, vem.